Fala meu Jus aqui, como é que estão as coisas? Tudo bem? Cara, eu tive que fazer um videozinho aqui, improvisado, para falar dessa polêmica, desse atleta, o Fethi Nourini, da Argélia. Nós sabemos que ele se recusou a lutar com o atleta de Israel nas Olimpíadas. E aí eu tive que parar um momento para poder falar desse assunto, né? Por quê? Porque hoje em dia, na vida, no mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde nós não podemos mais ponderar sobre os assuntos. Nenhum, nenhum. Tudo é extremamente politizado. E eu não quero gerar isso numa... eu quero falar justo o contrário nesse vídeo aqui, tá? Eu não quero emitir nenhuma opinião sobre o conflito palestina, árabe, israel. Eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas elas não cabem aqui, porque eu não sou um especialista. Eu não sei sobre o assunto, definitivamente. Eu sei sobre o judô. Eu sei sobre o judô. E acho que aquele quadrado mágico lá, o shaiju, aquilo ali resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Eu acho que a função do esporte propriamente dita é essa. Tentar resolver conflitos, às vezes, que não seriam resolvidos de maneiras saudáveis, se fossem por outros métodos, né? Essa é que a ideia, lá quando o Barão de Cobertin pensou nos jogos, tinha uma ideia que envolvia isso aí por trás. Eu não sei se vocês têm uma noção clara disso, né? Quando uma pessoa decide não lutar em virtude de uma decisão política ou qualquer outro tipo de decisão nesse sentido, ela está indo contra a universalidade do esporte. Ainda mais quando estamos falando do judô, principalmente o judô de Kano-Shiham. O judô de Kano-Shiham dizia que ele é além das fronteiras. Além das fronteiras do credo, da cor, das formas políticas, do tamanho, do peso, do gênero, de qualquer coisa. O judô é literalmente para todos. O judô é literalmente para todos. Então, quando ele, na defesa dele, diz que o Estado de Israel há anos causa ataques terroristas à Palestina e que prende as pessoas e que vai contra os direitos humanos, não sei o quê, porque eu acho que é uma opinião pessoal dele, acho que ele tem todo o direito de ter, acho que ele tem todo o direito de defender essa opinião dele, mas ele não pode utilizar o judô como essa ferramenta. Ah, mas no final tudo é política. Nós estamos numa fase que todo mundo, em algum momento, quando a discussão começa a se acalorar, ela fala que tudo é política. Cara, não. Não. Não é tudo política, não. Muita coisa é política, mas não é tudo política. E o judô não deveria ser política. Porque o judô, na essência, quando o Jigoro Kano pensou o judô, ele é justamente apartidário. O judô não toma partido de nada na teoria, na essência. O judô é literalmente para todos. Literalmente para todos. Então, assim, você usar o esporte, para isso eu já não acho certo. Mas eu não quero falar dos outros esportes, não, porque eu sei que tem esportes que nasceram numa cultura relacionada à política, etc, etc. Mas o judô, essencialmente, ele não nasceu nessa cultura. Ele nasceu já numa cultura do judô para todos, do judô apartidário, o judô sem fronteiras. Todas essas frases bonitas que a gente escuta as pessoas falando e que às vezes elas não utilizam na prática. Então, essas rixas políticas nós temos em todos os lugares. Nós temos no Brasil, nós temos no mundo. Dentro do judô, muitas vezes, nós não podemos utilizar o judô como uma ferramenta política. E isso eu falo lá para o argelino, falo lá para os israelenses e eu falo até para pessoas aqui do Brasil, que muitas vezes utilizam o judô como uma ferramenta política. Não é certo. O judô não é político. O judô lá do jigorokano, pode ser que esse judô da Fiji não seja, mas o judô lá na essência, lá, esse judô do jigorokano, esse judô, ele é sem fronteiras, sem partidos políticos, sem religião. O judô é literalmente para todos. Então, eu não sei se a Fiji acredita nisso, literalmente. Ela prega isso, ela diz isso. Mas eu acho que nesse ponto ela está certa na decisão. Ah, foi muito rigoroso, puniu o cara por 10 anos, basicamente acabou com a carreira dele como judoca. Então, eu sou um especialista em direito esportivo, eu acho que a punição foi acima do normal. Para casos como esse. Tiveram vários casos de outras manifestações políticas, que as pessoas só tomaram uma advertência, nessas Olimpíadas mesmo. Eu acho que a punição foi acima do normal. Mas talvez porque a Fiji queira de verdade dar um exemplo em relação a isso aí. Que ela não vai aceitar esse tipo de comportamento. E eu acho, na verdade, que a Fiji está certa nesse aspecto. Veja bem, você... O judoka, o feiti, ele não conseguiu a vaga dele. Tá? Ele não conquistou a vaga dele via pontuação. Ele fez parte dos convidados. É um convidado meio um segundo ranqueamento, né? Mas é um segundo escalão. Uma parte que a gente... Eu posso um dia tentar explicar como é que funciona isso para vocês, que nem é tão simples. Mas ele não estava lá nos primeiros do ranking. Então, ele não conquistou essa vaga dele. É bom a gente deixar claro isso aí. E aí, ele toma a vaga de uma outra pessoa para poder não lutar por causa de um sorteio? Errado. Então, a gente sabe que isso aconteceu numa... Até numa semifinal de Mundial, com o Sagmuki, né? E... O Said Molay. O Said Molay, inclusive, saiu do país dele de origem, o Irã, para poder disputar pela Mongólia por causa disso, né? Hoje é vice-campeão olímpico. Então, gente... Eu não sou a favor de misturar política com o judô. Não sou... Eu não acho que tudo é política. Porque no momento que a gente trata tudo como política, ainda mais quando a gente trata como política de um jeito igual o futebol, igual as religiões, igual essa guerra de muçulmanos com os judeus aí. Igual esse tipo de guerra, aí é menos ainda política ainda. Porque nem mesmo a própria essência da política, que é o diálogo, as pessoas respeitam. Então, isso acontece no Brasil em vários casos. Acontece no mundo em geral, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, onde o ponderar, onde o conversar, onde o discutir com sabedoria não é levado em consideração. E se nós não preservarmos as poucas coisas que realmente são apolíticas, nós podemos estar caminhando para uma guerra e a gente não está percebendo. Duvido que lá antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas tinham certeza que nós estávamos caminhando para uma guerra. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que preservar as coisas que não são políticas. Manter viva a cultura verdadeira do judô. E se você não concorda comigo, você pode escrever aqui, com ponderação, que eu vou ler, vou comentar muitas vezes, vou levar em consideração. Porque esse diálogo é importante. Ponderar não é só eu ter a minha opinião e ignorar a sua. É eu também ler opiniões diferentes, ler ideias diferentes sobre esse assunto, que talvez me façam mudar de ideia em alguma coisa, ou no todo, ou em alguma parte. Acho que isso é o que falta, é isso que faz o judô ser esse caminho tão importante para nossas vidas e que a gente poderia levar a cada vez mais pessoas. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom.